Ele parece lidar bem com isso, vendo suas duas mães com maridos novos. Ele não sabe sobre você e o Capitão Gensh. Olha, não existe nada entre nós, eu não sei o que está acontecendo. Suana! Falando nele... Regina não está escondida lá. Obrigada. Suana, você está me evitando? Eu não estou te evitando, eu... Estamos numa crise. Deveria viver sua vida durante as crises, senão você pode perdê-la. Isso ainda não terminou. Por isso devemos aproveitar os momentos calmos e agora... Temos um momento. Eu sei. Vá em frente, diga que não está mais me evitando, porque sou muito perceptivo e isso... Eu estou. Estou me sentindo culpada. Por causa da Regina? Ela perdeu alguém importante por minha... Isso não é só por causa dela, não é. Seja paciente. Tenho todo o tempo do mundo. A menos que... ...de falarmos sobre as suas intenções com a minha filha. Isso é antiquado até pra mim. Eu conheço a sua reputação. E a Emma não é uma conquista. Do que a dela. Pode fazer o que eu digo? Qual é a graça? É que a Emma tem magia e você claramente não quer fugir dela. Muito pelo contrário. Talvez ela ache o mesmo sobre piratas. Eu estou mudando. Te vejo hoje à noite. O que vocês acham? Uau. Mande alguém. Tem um encontro muito importante hoje. Não vamos exagerar. Lá vamos nós. Tá bom. Você está linda, suor. Você está... Eu sei. Agora que estou me acostumando a esse mundo, chegou a hora de me vestir de acordo. Emma? Essa mão é... O Senhor das Trevas restaurou. O que um dia ele tirou de mim? Então do que te chamo agora, Capitão Mão? Killian serve. Vamos sair antes que o David decida dar um sermão de pai protetor. Eu garanto que sua filha está em boas mãos. É isso mesmo que me preocupa, já que agora você tem as duas mãos. Eu posso me cuidar. Já gostei que não é o restaurante... Bom? Nada mal. Quer entrar e tomar um café com meus pais, um bebê, uma máquina de gelo humana? Eu preciso ter meu canto. Vamos ter que esperar pela próxima vez. Não lembro de ter convidado. É porque é a minha vez. Você quer sair comigo de novo? Boa noite, Killian. Boa noite. Só a minha magia pode tirá-la. Será que você não aprendeu na primeira vez? Não foi. Olá, meu amor. Você parece aborrecida. Como se precisasse de um trago. Para dizer o mínimo. O que é isso? É o que restou da minha infância. E posso ter a honra? Você está bem, Suane? Isso foi há muito tempo. Mas feridas que sofremos quando jovens duram muito tempo. Acredite se quiser. Mas eu já fui criança. Há milhões de anos. Mas parecem só duzentos. Suane é o Killian novamente. Eu sei que procurou o Gold. E se ele prometeu se livrar dos seus poderes? Não acredite. Ele sabia que eu faria de tudo para estar com você. E usou isso contra mim. Eu só queria ser um... Adeus. O resto do mundo. Venha comemorar. Venha comemorar. Para! Talvez nem tudo tenha saído como planejado. Mas da próxima parte... Eu vou gostar muito. Não entendo. Por que não consigo? Porque eu ordenei que não fizesse. Plague o coração. Só tenha cuidado. Desculpe. Pensei que fosse como arrancar... Eu te disse, Suane. Sou um sobrevivente. Eu... 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 Gens Conhece ela? Conheço, encontrei várias criaturas do mal nas minhas viagens Parece que o dever chama Queijo quente Batata frita? Anete e cebola Bom, só tava te testando A propósito, eu nunca te perguntei como você conheceu a Ursula Eu já te disse, amor, ela é um dos monstros marinhos que cruzou meu caminho quando eu era pirata O que significa isso? Era com o Ursula e foi bem feia Você partiu o coração dela? Pior Isso não vai mudar nada entre nós Você realmente acredita em mim, Swan? E existe um motivo pra isso Qual? Eu tenho essa tendência Esperar o pior das pessoas As pessoas me decepcionavam Eu não pretendo te decepcionar Eu sei Eu vou escolher ver o melhor de você E eu também vou Então vocês ficaram aí parados assistindo? Gata E não é mais Nem a Regina, mas ela ficou sem o seu final feliz De acordo com as regras do livro É só uma questão de tempo para que eu também fique Espera, você está com medo de perder o seu final feliz? Significa que você achou O que é? Você A vingança é tentadora As trevas sempre são Resista a isso Por que você não conseguiu? Eu não tinha nada para aqui viver Você tem seus pais, o Henry? Você Cuidado, garoto Ninguém entra no Jory Rogers Sem um convite do seu capitão primeiro Preciso que você me leve ao mar sem fundo O nome dela é Emma Que bebida é essa? É leite de cabra Onde está o seu rum? Minha única chance com ele Merlin, só ele pode deter as trevas Vamos logo com isso, Smag Sou A senhora das trevas Emma Estou um pouco tonta Sua confiança, eu juro Eu gostava Por nós Você só precisa confiar em mim Meu peito Amo em você I can never have Não 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 estou te pedindo em casamento Não é? São 21 e 20 De um homem chamado Barnaby Eu o matei Kylian, você tinha razão Meu plano não é destruir a magia da luz É destruir a magia das trevas É aí que eu ando Está doendo Por que eu não estou morto? Veja só É bruto O demônio se foi Não se preocupe, amor Um joelho partido Vamos fazer isso juntos Eu vou fazer isso Você acha que a Emma te traiu Mas você acha mesmo que arrastar a família dela para o submundo é a resposta? Kylian, não pode fazer isso Nós dois sabemos que não tem outro jeito Você precisa me ajudar Não pode Na verdade ele estava transferindo Analisando E aí E aí E aí Vamos lá.